E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Diário de um Fotógrafo em Paris. Anotem mais essa super dica que eu vou passar para vocês hoje. Uma dica assim que eu posso chamar de lado B, porém do lado de um lado super A. Vejam só, vocês têm aqui em Paris os rooftops, que são essas coberturas, que são restaurantes, barzinhos que ficam nos telhados de Paris, que são chamados rooftops. Eu vou levar vocês hoje ao lado de um que é muito famoso, tá? O lado A fica aqui, olha, na Galeria Lafayette, tá? Todo mundo sabe que tem um rooftop na Galeria Lafayette, se você não sabe, está sabendo agora. Mas eu vou levar vocês para um rooftop, gente, mais especial, lado B, rooftop, para quem é inscrito aqui no canal, que ativa o sininho e que recebe as dicas. Eu vou levar vocês ao shopping do lado da Galeria Lafayette, que é o Printem, tá? O Printem também tem um rooftop muito interessante, com vista para a Tour Eiffel, linda, com várias coisinhas para vocês visitarem, comerem e tomarem seu drink lá. Então fiquem de olho neste vídeo, porque vamos chamar assim, de um lado B ao lado de um lado A, tá bom? Como eu sempre digo para vocês, é muito legal vocês conhecerem o clássico de Paris, os mais clichês, os pontos mais famosos, mas é muito legal você ter uma dica lá do B também, porque você vai pegar muitas vezes o lugar mais vazio, é do lado de um ponto turístico famoso, e vocês vão falar assim, uau, que lugar lindo, obrigado, Diário, por ter me dado essa dica. E se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, se você caiu de paraquedas aqui no Diário de um Fotógrafo em Paris, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa família. O meu nome é André Degrosso, eu sou fotógrafo aqui na Cidade Luz, já te convido a conhecer este Instagram, que é o arroba André Degrosso. Se você quiser o meu contato, é lá no meu Instagram que você consegue, e lá você também conhece o meu trabalho de fotógrafo aqui em Paris. Se você vem para cá fazer um fototour, que são passeios fotografados, ensaios fotográficos, é lá no arroba André Degrosso que você encontra as informações e todo o meu trabalho ali. Sem contar que lá também você tem stories todos os dias, você tem muitas dicas também lá no Instagram. Eu te espero lá então no arroba André Degrosso. E enquanto eu for levar vocês lá no Pantã, lá no rooftop, lá no terraço, já deixa aí a tua inscrição também, a sua inscrição é muito, muito importante. Vocês não fazem ideia, porque um canal só cresce através da sua inscrição. E se você não se inscreve, o canal não cresce. Então agradeço a todos vocês que já são inscritos aqui no canal, vocês que são membros aqui do canal, mantenedores. E agradeço muito a você que vai se inscrever hoje. Rolando o celular aí, tem um botãozinho, inscreva-se. Já dá essa força aqui para o canal para mais gente poder receber esse conteúdo, para mais gente ter acesso a esse tipo de dicas. Porque como eu sempre digo para vocês, Se o YouTube percebe que é um canal sério, que tem bastante inscrito, que tem bastante interação, vocês comentam, vocês curtem, se inscrevem, esse conteúdo alcança mais gente. Então em troca aí desta dica para vocês, deixem aí a inscrição e o like nesse vídeo e bora lá. Então para você já começar sabendo onde eu vou levar vocês, como que vocês chegam aqui, a estação é essa aqui, olha, Chousset d'Antin Lafayette, tá? Está faltando o nomezinho ali. Chousset d'Antin Lafayette, linha 6 e 9. E vocês podem sair por esta daqui, olha, saída ou entrada 1, Grand Magasin, que você sai na cara da Galeria Lafayette, está vendo? Esta é a Galeria Lafayette do Boulevard Ousman, mas a Prantin fica mais para lá e eu vou mostrar para vocês a direção. Então a Galeria Lafayette também tem um rooftop, mas você que é inscrito aqui, você não quer ir no rooftop que todo mundo vai, nesse rooftop que já é manjado, você vai no rooftop que eu vou dar dica para vocês agora, lá na Prantin e vamos nessa. Então a Galeria Lafayette, ela começa bem aqui na saída número 1 aqui do Chousset d'Antin Lafayette, você vai continuar na calçada, esta calçada que inclusive é famosa pelas vitrines, as vitrines de Natal, que eu sempre mostro para vocês aqui no canal, você vai seguindo aqui nesta calçada que a Prantin já está logo ali na esquina. Então continuamos seguindo aqui pelo Boulevard, no Brasil a gente está acostumado a falar Boulevard Haussmann, porque a letra H a gente pronuncia como um R, e a U como Haussmann, aqui é Haussmann, o H não tem som de R e A com U em francês é O, então é Boulevard Haussmann. aqui, ó, tá? E olha, continua ainda a Galeria Lafayette ali, tá? Nessa esquina a gente continua para lá, até chegar na Prantin. É assim, é, não tem como errar. Vocês vão ver que a hora que eu chegar ali na frente, vou mostrar direitinho para vocês, não tem erro. E seguindo aqui, pessoal, pelo Boulevard Haussmann, nós chegamos aqui, olha, no Grand Magasin de Prantin, tá? Não tem erro, tá vendo só? Já chega aqui nesta galeria linda, maravilhosa. Só que é o seguinte, pessoal, a entrada do rooftop não é esta primeira, tá? É no próximo prédio, tá bom? Então aqui, você sabe que você chegou aqui na Prantin visualmente, porém a entrada do rooftop não é aqui, é no prédio lá da frente que eu vou mostrar para vocês. E se você não quiser descer em frente ali à Galeria Lafayette, você pode também descer aqui no metrô Avre-Cumartin, tá vendo? Avre-Cumartin, linhas 3 e 9 do metrô, ainda passa o ROR AIE, tá bom? Avre-Cumartin, deem só uma olhada onde vai sair. Né, aqui, ó, esta sim é a entrada certa que tem o rooftop. Ela é muito parecida, vocês estão vendo só? Mas, é esta daqui, que é a Prantin masculina, tá? Aquela primeira Prantin que nós passamos é a parte feminina. Tá aqui, ó, Prantin Homme, tá? Esta daqui, sim, que é a entrada do rooftop. E olha aí, pessoal, já começa de uma forma bastante interessante que olha a tranquilidade que está aqui na Prantin masculina. a diferença da Galeria Lafayette, né? É uma magazine, né, do lado da Galeria Lafayette. São agora exatamente 10 para as 2 da tarde de uma terça-feira de verão e é bem mais tranquilo, estão vendo só? Agora eu vou pegar com vocês o elevador para a gente subir lá no terraço, no rooftop. Então, a gente vai se encaminhando aqui ao fundo da loja, tá? Aqui tem os elevadores. Você pode ir subindo de escada rolante também, mas eu vou subir para o elevador para já sair no lugar certo com vocês. Ó, elevadores aqui. Então, pessoal, é o seguinte aqui, ó. Prantin de goût, tá? Que seria assim, né? Dos sabores, restaurantes e épicerie, né? Que seriam temperos finos, sétimo e oitavo andares. Bora lá subir. Então, aqui chegamos nós, pessoal, no oitavo andar, tá bom? Ó, Prantin de goût. Já tem um banheiro feminino aqui para você já precisar usar banheiro, tá bom? Olha que legal, olha. 100% francês. E olha que lugar lindo isso aqui, gente. Olha que dica, né? Eu mereci tua inscrição, né? Fala sério. Olha que lugar legal. E aqui eu vou virar para a direita só para mostrar a vista para vocês. Tcharam! E aí? E olha aqui em cima, pessoal. Olha que rooftop delícia. E você tem ainda essas cúpulas aqui maravilhosas da Prantin, hein? Dourado. Que lugar maravilhoso. Olha que dica, pessoal. E a vista, né? Uma vista realmente muito bonita. e aqui você escolhe o lugar que você vai comer e aqui fora que você vem degustar a sua comida. Vamos entrar lá. E olha só, pessoal. Logo que vocês entram aqui, olha. Aqui está o Lavianse, que é a parte de carnes, vamos dizer assim, né? Então, você tem aqui a parte de carnes. Ali na frente você tem a parte de peixes, tá? Vou mostrar para vocês. Então, qual que é a ideia? Vocês querem comer, né? Carne, vocês vão se instalar mais ou menos para essas bandas daqui. Olha, esta parte aqui é a parte de peixes, tá? São restaurantes um ao lado do outro. Olha lá. Le Poisson. Aqui é a parte de peixes. Está vendo só? Se você quiser só de repente comer um legumezinho, frutas, legumes, olha, aqui você tem este quiosque aqui no meio, ainda com mesas. Está vendo? Le Poisson. Você tem ali uma boulangerie. Você também tem mesas do lado de cá. Aqui você não tem o terraço aberto, tá? Aqui é fechado para... Está falando que acesso aos bombeiros ali. Mas olha, pessoal, que lugar legal. Olha que convidativo. É super confortável. E você tem uma biblioteca aqui, se você quiser vir aqui tomar um café. De repente, ligar aqui o seu notebook para você trabalhar. Olha que lugar sensacional. Tranquilo que você tem aqui. Está vendo só? Então, assim, você senta ali no terraço e você pede a comida. Pode ser peixe, pode ser carne, pode ser a tábua de frios, pode ser o que você quiser. E aí, eles vão te servir. Você não necessariamente precisa estar no restaurante de carnes aqui, por exemplo. Você está um casal. Vai. Não necessariamente o casal tem que comer carne. eu fui pegar a explicação sobre isso agora. Eles falaram quando está tranquilo, eles conseguem ir até outro restaurante e pedir o peixe, por exemplo. Eles falaram se está muito lotado, é interessante que a família ou o casal queiram comer a mesma coisa. Ou todos vão comer carne, ou todos vão comer peixe. Senão, eles não conseguem servir comidas diferentes para as pessoas que estão numa mesma mesa. Então, fica essa dica para vocês também. Eu vou passar ali, vou mostrar a parte da tábua de frios para vocês ali das planches, que são a parte de queijos e charcuterie, que são ali os frios. Vou mostrar para vocês. Então, vejam só que bonitinho aqui. Essas tábuas de frio são menores. Aqui, na verdade, são só queijos. Olha, queijo. E você tem aqui uma mixed, que é a planche mixed. Que tem aqui charcuterie, que são os frios, os queijos também. Olha, uma geleia ali para ver. harmonizar. Então, acabei de me instalar aqui. Eu sentei com esta vista maravilhosa. E o que eu vou pedir aqui? Eu escolhi uma taça de vinho de Bourgogne de 12, 12 CL, são 120 ml. Aqui é um chardonnay. Vou tomar um vinhozinho branco que está calor. E vou comer uma salada, uma Parisienne, que tem presunto, tem o comtê, que é um queijo de 20 meses, que é muito bom. Ele é envelhecido 20 meses. Tem pomme de terre, que é batata, tem champignon, enfim, maravilhoso. 22 euros. Claro, não é baratinho, mas é a experiência, pessoal, como eu disse para vocês. Então, assim, por exemplo, eu vou pagar 22, aqui, com 9, 31 euros, esta conta. Então, como costumo brincar com vocês, eu estou alugando este espaço, maravilhoso, por 31 euros. E estou ganhando, de cortesia, uma salada e uma taça de vinho. Então, por 31 euros, eu tenho direito a ficar nesse terraço o tempo que eu quiser, curtindo essa vista realmente maravilhosa. Ainda vou comer uma salada deliciosa e tomar aqui uma taça de vinho branco. e algumas explicações para vocês. Essa daqui é a Carrafdo, que não é garrafo com G, é carrafo com C, de cebola, tá bom? A Carrafdo é uma água gratuita, que você pede em todo lugar que você for comer. Geralmente, eles já te servem, mas se você não servir nem você, você pode pedir também, tá bom? Então, nesse caso, já me serviram aqui a Carrafdo. Eu estou esperando agora o meu vinhozinho com a salada. Enquanto isso, vamos identificar alguns pontos aqui em cima. Vamos lá, vamos identificar alguns pontos turísticos aqui do terraço. Então, começando pela Bebezona, ali, a Tour Eiffel. Aí, se vocês olharem aquela bandeira ali, ali é o Grand Palais e bem em frente é o Petit Palais. Vocês estão vendo que tem um balão ali, olha, aquele balão meteorológico que fica ali no Parque André Citroën, tá? André Citroën. Aqui, olha, é a parte de trás da Igreja de Madeleine. Olha que interessante. que mais? Ali, a Tour Montparnasse, o prédio mais feio de Paris, como eu costumo brincar com vocês. Ali, a roda gigante que está no Jardin de Tullerie. Ali, olha, aquela cúpula ali bem no meio do vídeo é o Pantheon. Dá para ver do lado da roda gigante, este prédio que parece umas chaminés bem no meio do vídeo é o Louvre. O que mais? Ali, esse prédio grande aqui, Opera Garnier. Olha quanta coisa só, numa passada de olhos aqui, a gente tem. Ali em cima da Madeleine, aquela cúpula ali do museu, do exército, Museu dos Inválidos, onde está Napoleão Bonaparte. Dá para ver daqui também. realmente assim, olha quanta coisa para você brincar enquanto a comida não chega e depois que chega também. É para você ficar curtindo. Atrás ali do guindaste, essas torres Notre Dame. Ali, olha, deixa eu ver se eu consigo. Essa daqui que está no meio do vídeo agora, Tour Saint-Jacques, que é um campanário que tem ali na Rivoli, aqui bem no meio do vídeo. desculpa que eu estou dando zoom sem estabilizador, tá gente? não é tão fácil assim aproximar a imagem, mas olha quanta coisa legal que eu encontrei para vocês aqui. Agora que já chegou a minha tacinha de vinho, olha pessoal, 12 ml é um tanto considerável para você fazer uma refeição, existe as maiores, mas eu acho assim, se você não está muito acostumado a beber, ou você quer tomar só uma tacinha de vinho na sua refeição, esses 12 ml que são equivalentes a 120 ml caem super bem. Já chegou aqui o meu cestinho de pão, olha que bonitinho, vem numa espécie de um papelão aqui, bacana, estou esperando a salada agora. Vocês estão vendo a minha mochila aqui de fotografia? Não estou acompanhado agora com a Lucila aqui e minha esposa porque eu estava no ensaio fotográfico hoje, hoje é uma terça-feira e eu já, graças a Deus, fiz um ensaio de três pontos, Torre Eiffel, Alexandre III e Louvre, depois voltei para a torre, fiz mais ensaio em família e agora vim produzir um conteúdo para vocês, aproveitando para almoçar. Então, aproveitar aqui, olha, é um brinde, meu amor, para a Lucila, não está aqui comigo, mas está aí, meu amor. Olha, pessoal, chegou a minha salada, olha que bonita, olha os ovos, os queijos, o presunto, o alface, os champignons, picles, olha, muito bonita, espera que ela seja gostosa o quanto que ela está bonita também. Então, é só a saladinha, vinho branco, pão e bebezona. Olha só, você pode fazer o mesmo, olha que combo, bacana, vamos lá almoçar. Estão servidos? Tim, tim e bon appetit. E por mais que esteja calor, eu não consigo terminar a minha refeição com cafezinho expresso, bonitinho, veio com um gatozinho ali, esse é o expresso, tá? Eu enfatizei para vocês que esse daqui é o expresso, porque assim, aqui em Paris, o expresso, né, expresso, café expresso, é esse, e você tem o allongé, allongé, ele é o maior, ele é mais parecido com o café americano, tá? Então assim, ele vem com água, né, mas ele é mais aguado um pouquinho e maior do que esse expresso, tá? Então assim, um expresso, você se dá bem aqui em Paris, fechou? Nota mais essa dica se você não sabia. Então essa daqui é a minha conta, tá? Um expressinho aqui, R$3,60, a salada R$22, o Sancers R$9, deu R$34,60. Cara, né gente, é barato? Não, né? Mas é o contexto, né? Você vai comer aqui todo dia também? Não vai, né? Mas eu acho que um almoço, né, ou uma janta, eu acho que compensa, principalmente acho que essa hora aqui do dia, você fazer aqui um almocinho, é bem tranquilo, desde a hora que eu cheguei aqui, tá vendo, sem lotação, sem barulho, eu acho que vale a pena, né, o contexto, né? Lembrando que, assim, quanto mais você converter também, mais complicado fica, né? Obviamente, né, como turista a gente é obrigado a converter, mas assim, uma vez que você já comprou os seus euros no Brasil, né, não sofra mais, tá bom? É uma dica que eu dou, senão até um café de três e pouco vai acabar descendo torto, né? Você tá em viagem, né, você tá passeando, acho que você vale, né, você merece esse momento com toda certeza. Falando um pouquinho sobre a gorjeta, tá, pessoal? Eu deixei 35 euros aqui, deu 34,60. Eu vou deixar 40 centavos, tá, eu não vou pegar esse troco, então assim, você não é obrigado a deixar a gorjeta, é claro que se você deixar qualquer coisa, ela é bem-vinda, tá bom? Vou deixar apenas 40 centavos, então eu vou deixar aqui, olha, vou avisar que eu paguei e, né, vou deixar a moedinha pra ela, são só 40 centavos. Então assim, mesmo que seja pouco, né, você pode deixar. Se você quiser deixar mais, você pode deixar mais também, tá? Não existe assim uma, uma regra, uma obrigatoriedade de você deixar a gorjeta, tá bom? Anota, mas essa dica também. E aqui é a parte lateral, pessoal, olha que linda, olha aqui, a cúpula da Prantin, do prédio, né, daquele primeiro prédio que a gente veio na direção, né, da Galeria Lafayette pra cá, olha que show. Você tem mais terraço aqui, mais tranquilo ainda, né, porque aqui não tem vista pra torre, então é mais sossegado. É o terraço que a gente foi, né, fica pra lá à direita, né, seguindo aqui a linha dos restaurantes. Que dica, hein, pessoal? Quem conhecia isso daqui? Aproveita e deixa aqui nos comentários se vocês conheciam esse terraço. Isso que é importante, né, pra mim, assim, aqui pro canal, pra gente saber, né, o tanto de conhecimento até que vocês têm aqui do canal, quanto que vocês estão assimilando nesse tipo de dica. Ó, estávamos ali, tá vendo? aqui, que claro, né, é a parte mais movimentada, se bem que essa parte aqui dos peixes está bem sossegada, está bem tranquila. Pessoal, terminado aqui esse rolezinho no oitavo andar, existe o restaurante no nono andar que está aqui, olha, é o Perruche, tá, que está aberto aqui todos os dias até duas da manhã. Eu não sei se ele está aberto agora, tá, vou dar umas piadinhas lá, pelo menos eu consigo dar essa informação pra vocês, né, que existe ainda no nono andar o restaurante. Vou subir lá pra dar uma olhada se está funcionando ou não. Lembrando que você só tem acesso por esta escada, tá, não tem elevador, né, pelo menos desse lado aqui eu não achei elevador, tá, só realmente escada. Então vamos lá às informações. A escada saiu aqui, sim, tem um elevador, tá, está aqui o pessoal esperando o elevador, eu ali, ó, salut. E olha, o restaurante é aqui. Como é um restaurante, já são 3h40 da tarde, então me parece que não estão atendendo ninguém agora, só atendendo o pessoal que já está lá instalado, tá, mas ó, é o andar de cima de onde a gente estava, tá bom? Inclusive, as pessoas estão mais espremidas aqui tentando uma boa foto, sendo que lá no andar de baixo, né, teve um super acesso que eu mostrei para vocês. Então, é isso. Tá, tá aqui o restaurante, ó, ele tá realmente, acho que por hora fechado, acho que por conta do horário, tá bom? mas fica a informação aí. Eu vou levar vocês agora para o sétimo andar que é a Epserri, tá, muito bacana. Vamos lá conhecer a parte do sétimo andar e segura aí que no vídeo que ainda tem muita coisa legal para mostrar para vocês. Ó, pessoal, então estou de novo aqui no oitavo andar e vou descer para o sétimo de escada rolante, tá, você tem as escadas aqui para te ligar nos andares também e ó, vou mostrar para vocês agora a Epserri que tem aqui, lindíssima. Então, passada aqui a escada rolante, ó, tem uma parte aqui de, olha, tudo de temperos, olha, sal, olha, vários tipos de sal, aquelas, né, aqueles mercados gourmet, né, que nós temos aos montes aqui em Paris. Ó, confitou, que são geleias, olha, geleias finas, olha que bonito, gente, olha que são, são doces, olha que legal e tem mais um café ali pelo que eu estou vendo, hein, vou mostrar para vocês, olha que legal, gente, que lugar top, olha assim, massas aqui, olha, azeites, olha, terrine, né, que são, uma espécie de um patê, olha, olívia, azeitonas, é um mercadinho, um mercadinho gourmet, legal, hein, ah, aqui é uma creperia, olha, também, com a mesma vista que a gente tinha lá em cima, olha quem está lá, bacana, bacana, hein, gente, trufas, ah, meu Deus, isso aqui é bom demais, olha aqui, olha, trufa, só o perfume das trufas, já, já são assim, incrivelmente bons, trufas negras, olha, um azeite de trufas, trinta e dois euros, é, puxado, né, carinho, e aqui, pessoal, olha que legal, tem um pinball, meninos e meninas que gostam de fliperama, ou se as meninas quiserem comprar, né, sair para as compras aqui na plantão, os meninos podem jogar flipper, e do Stranger Things ainda, a série, né, de bastante sucesso do Netflix agora, e esses pinballs aqui são gratuitos, eu dei até uma jogadinha agora há pouco, você tem alguns flippers aqui também, ó, esses flippers você precisa comprar a ficha, eu acho que é um euro, a fichinha, aqui você tem, ainda, um barzinho, ó, legal, você tem cervejas, aperitivos, coquetéis, que lugar interessante, e, diário de um fotógrafo em Paris, né, que mostra Paris na raiz, para vocês, olha que lado B mais legal, gente, olha aqui, toda a parte de champanhe, olha aqui, né, e tem inclusive um bar a champanhe aqui, ó, você pode pedir seu champanhe, olha, 12,50, não, perdão, 12 euros, um coquetel, as tacinhas também estão em torno aí, de 12 a 15 euros, tá, para você degustar teu champanhe aqui, e aqui, né, outros tipos de bebida, ó, o aperrol Spritz, né, que se toma muito aqui no verão, ó, tá 16,50, até que não tá caro, tá, no mercado tá em torno aí, de uns 15 euros, e olha só, gente, paraíso dos vinhos, né, vinhos, champanhes, olha que bonito isso aqui, gente, ó, tudo champanhe, aqui são vinhos, são vinhos prestígio, né, ó, vinhos de 295 euros, 250 euros, é, já ficam aqui numa adega climatizada, né, olha só, nossa, um grande champanhe conhaque, isso aqui é tão antigo, olha o que eu tô enxergando ali, 4.500 euros, o que que é isso, é, aí são, né, produtos diferenciados, realmente nem, nem conta, olha que bonito, pessoal, lindo, lindo, hein, que bonito, que legal poder dividir isso aqui com vocês, olha, as taças, né, copos, taças, e aqui de novo, na parte que nós descemos escada rolante, olha o sossego, gente, olha que vazio isso aqui, só tem nós, ó, demais, e olha que legal, pessoal, tem um Pac-Man aqui de flipper, olha, free play, de graça, vou jogar, com certeza, Mortal Kombat, também de graça, esse aqui tem uma experiência 3D, e tem esses gamers aqui, pra você jogar, esses games, ah, vou jogar, agora, olha que legal, isso aqui é da minha época, gente, Pac-Man é da minha época, no Atari, quem é da época do Atari, comenta aí, então aqui, eu fui muito mal lá no Pac-Man, muito, muito mal, e aqui vamos sair de novo então, e ó pessoal, essa saída aqui, ó, deu de cara na Avre Comartin, tá vendo, essa estação de metrô aqui, linhas 3 e 9, e RRAIE, conforme eu comentei com vocês, no início do vídeo, tá vendo, fica bem na frente, e ó, lá em cima, que é o terraço, que a gente tava, demais, né, eu vou disponibilizar pra vocês aqui, olha, uma playlist de dicas de Paris, tá, e você tem uma playlist também dos lados B, né, que eu já fiz aqui em Paris, todas essas dicas de lado B, se você quiser conhecer, você tem uma playlist aqui também, mas eu vou disponibilizar essa daqui, olha, que é as dicas de Paris, tá, você quer ficar expert aqui na cidade, quer conhecer tudo, né, dicas bacanas, né, como essa que eu dei pra vocês hoje, vocês vão clicar nesse quadradinho aqui, e se você não se inscrever ainda no canal, dá essa força, clicando nessa bolinha que vai aparecer aqui no cantinho do vídeo, você se inscreve, você me ajuda muito, então um beijo enorme em todos vocês, fiquem todos com Deus, e... fui!